Tem 18 processos para T8500-1700-2872. Recursos administrativos interpostos pelas empresas CNSC, World & Parsons, Engenharia de SA e Energia e PSA em face do despacho 3537-2010, emitido pela SFF, que validou parcialmente os custos em que alegam ter incorrido nos estudos de viabilidade das usinas intralérgicas Urussuí, Castelhano, Estreito, Ribeiro, Gonçalves e Cachoeira. Diretor relator, Dr. João Coelho. Senhores diretores, cuida-se aqui de recurso contra o despacho 3537, mediante o qual a SFF aprovou os montantes relativos às despesas e aos custos incorridos nos estudos de viabilidade ocorridos pelas empresas Senec e Energimp, os estudos referentes às usinas hidratégicas Urussuí, Castelhano, Estreito, Ribeiro, Gonçalves e Cachoeira. Alegam a essas empresas que o fato de não terem sido consideradas as despesas financeiras referentes aos custos incorridos durante o período que vai da data de início das despesas com a elaboração do projeto até a sua aprovação teria afrontado o artigo 1º, parágrafo 3º da portaria da ANE 40, de 1997. Alegam ainda que o valor da taxa de remuneração foi fixado em 10% que seria incompatível com o praticado no mercado e também que o percentual supostamente menor referente às rubricas despesas indiretas e rateio da administração pessoal próprio serviço de terceiros não estaria de acordo com a legislação em vigor. Em juízo de reconsideração, a SFF alterou parcialmente o despacho 3537 para majorar de R$ 7.500.000, aproximadamente, para R$ 8.818.670,24, o montante referente aos custos incorridos pela Senec com os estudos de viabilidade e manteve o despacho referente aos estudos da Energinp. O procurador se manifestou. Eu passo a fundamentação. O recurso da Senec é tempestivo, mas o da Energinp não. O tipo pelo qual a análise aqui... Embora eles tenham fundamentos bastante semelhantes, o caso da Energinp só justificaria uma revisão caso houvesse ilegalidade. Vamos então ao mérito em que ficará demonstrado que não tem ilegalidade. Bom, o primeiro ponto que é objeto de insurgência se diz respeito a despesas com o pessoal próprio. A SFF adotou como premissa que deveriam ser consideradas somente aquelas direcionadas ao pagamento de engenheiros e demais profissionais efetivamente envolvidos na realização de atividades diretamente relacionadas aos estudos, excluídas funções estratégicas que deveriam ser contabilizadas sob a rubrica de rateio de administração. Conforme apontado no relatório, com base nessa premissa foram validados R$ 3.600.000,00 aproximadamente e dos R$ 3.900.000,00 pleiteados pela Senec. Em juízo de reconsideração, depois de prestado os esclarecimentos da Senec, a SFF reconheceu que dois profissionais inicialmente tidos como ocupantes de funções estratégicas devem ser contabilizados como pessoal próprio. Isso justificou a mudança feita em juízo de reconsideração. Quanto a serviços de terceiros, a SFF analisou a correlação entre os serviços prestados e o seu aproveitamento nos estudos, motivo pelo qual não validou R$ 52.000,00 aproximadamente, dos R$ 190.000,00 requeridos pela Senec. E a Senec não conseguiu apresentar ou não apresentou nada que invalidasse o fundamento que foi utilizado pela SFF. Quanto a material, não houve controvérsia. Rateio da administração, essa rubrica foi subdividida em 10 quesitos. Em relação às despesas com informática, comunicação, higiene, limpeza e segurança, não houve controvérsia, estou no item 16. A propósito das demais, vale destacar que as despesas com direção e administração, ao serem validadas no montante de 10%, atingiram o teto do previsto no manual de contabilidade. Veículos, móveis e equipamentos de escritório, bem como materiais de escritório e de repografia, foram desconsiderados por estarem abrangidas na rubrica específica de material. Terceiros já foram considerados na rubrica específica Serviços de Terceiros. Capacitação profissional não foram validadas, na vez que a realização de estudos de viabilidade configura atividade de caráter provisória, que não demanda atualização dos profissionais envolvidos. E também por quem entende a SFF, que os técnicos da Senec já estão devidamente preparados. E as contingências foram integralmente excluídas, porque tais despesas referem-se a uma possível obrigação, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência de um evento futuro inaplicável para a natureza dos empreendimentos. Verifica-se assim, que afora as despesas já consideradas em outras rubricas e aquelas incompatíveis com a natureza do serviço prestado, resta apurar a possibilidade de se aplicar, ao caso, o manual de contabilidade por analogia. A Senec contestou a aplicação do manual de computabilidade por analogia, uma vez que ele é voltado para as concessionárias e permissionárias de serviço público, mas o que se verifica é que o manual de contabilidade tem padrões e procedimentos contábeis que se aplicam de uma maneira geral, e contém orientações ali que podem ser aplicadas por analogia para aqueles casos que não dizem respeito exatamente a permissionárias e concessionárias de energia elétrica. O manual é abrangente, aplicável a questões contáveis, por isso ele pode sim ser utilizado como referência tal qual fez a SFF. Não vejo, portanto, nessa utilização, por analogia que fez a SFF, qualquer invalidade. Passa o item 26, de respeito onde começa a tratar da questão da remuneração do capital investido. Aqui a discussão é a seguinte, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º da portaria da ANAI 4, de 97, os gastos realizados pelos desenvolvedores de estudos, eles serão remunerados a partir da data de aprovação dos estudos, a TJLP limitada a 10%. Isso que dispõe a portaria. O parágrafo 3º, que é o invocado pelas empresas para justificar a consideração de remuneração no período anterior à aprovação dos estudos, ele diz que outros gastos não previstos dos modelos citados no parágrafo anterior poderão ser acrescentados. O entendimento que tem aqui externo, é o de que ao versar sobre remuneração, a portaria assim o fez no parágrafo 1º. Portanto, o parágrafo 3º, quando ele fala em outros gastos, ele não está tratando de remuneração, porque se ele estivesse tratando de remuneração, o parágrafo 1º seria inócuo. Então, esse é um entendimento que exponho. Faço apenas a observação de que, de fato, não é razoável nós não remunerarmos esses estudos no período que está compreendido, entre o início da realização deles e a sua aprovação pela ANEL. E aqui eu proponho que as áreas reflitam a respeito do tema. Já existe até um processo em aberto, a relatoria do Dr. Romeu, para cuidar da revisão dessa portaria, que é uma portaria do DENAI, já antiga, e merece aperfeiçoamento. E eu recomendo, então, que haja um aperfeiçoamento quanto à questão da remuneração desses estudos. Em relação ao recurso da Energinp, as questões são idênticas às abordadas pela Senec, e não se identificou ilegalidade, motivo pelo qual não há razão para se alterar o ato da SFF. Passo, então, ao dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta o processo 48500-1700 de 2008, voto por não conhecer do recurso interposto pela Energinp, conhecer e dar parcial o provimento ao recurso interposto pela Senec contra o despacho 3537, a fim de ratificar o despacho 4098, mediante o qual a SFF, em juízo de reconsideração, majorou de R$ 7.500.000,00, aproximadamente, para R$ 8.818.670,24, o valor recém-ressarcido da empresa pelos estudos de viabilidade das UHS, Uruçuí, Castelhano, Estreito, Ribeiro Gonçalves e Cachoeira. Determinar que a SFF e a FSGH, sob liderança da primeira, avaliem a possibilidade de se alterar a portaria 40 de 97, a fim de considerarem alguma medida para fim de ressarcimento, os custos incorridos entre o início e a apresentação dos estudos de viabilidade de determinado empreendimento, na linha descrita nos itens 35 a 37 desse voto. Por último, senhores, um ponto que não abordo aqui no voto, mas acho importante trazer a reflexão dos senhores, é o seguinte, como aqui o que a SFF aprova é o valor que vai ser objeto de ressarcimento, e esse valor só é pago ao final do leilão, quando há um licitante vencedor daquele empreendimento que foi objeto de estudo, eu entendo que uma vez aprovada essa nova resolução, ou a resolução que vai revogar a portaria, aqueles estudos que ainda não foram objeto de licitação, eles podem ser recalculados à luz dessa nova disciplina que virá, uma vez que o que esgota a matéria e configura o ato jurídico que não mais pode se alterar, é justamente o pagamento ao final do leilão, que aqui não se verificou. Então, entendo que esse problema que identifiquei, de uma remuneração hoje inadequada para os estudos, ele pode ser solucionado até para esses casos concretos, com a edição da nova disciplina da matéria. Mas isso, por hora, não precisa ser discutido, mas é só importante para a gente ter presente que amanhã podemos discutir isso, e eu penso que poderíamos aproveitar a nova disciplina para esses casos aqui. É isso, o voto está dando. Ok, discussão? Bem, na verdade, eu até estava aqui fazendo uma reflexão, porque o que nós estamos aqui, a prática que nós adaptamos em função dessa portaria, vocês vejam que é, vamos dizer assim, apurar um valor na lógica da tarifa pelo custo. Quer dizer, que é uma trabalheira você chegar ao ponto de discutir se o treinamento do pessoal que vai fazer o estudo deve compor ou não esse valor, uma viagem de um técnico. Quer dizer, é uma coisa que não me parece, assim, até compatível com o estágio que nós já estamos a nível do setor elétrico. Eu até estou falando isso, porque eu vou me propor aqui fazer uma reflexão no âmbito dessa revisão que está sendo feita, porque talvez coubesse uma guinada, assim, mais completa com relação a isso, imaginarmos de colocar valor para o produto. Eu não sei se isso é uma coisa factível, mas, olha, um estudo do empreendimento do porte A, B ou C, enfim, pode talvez imaginar alguma coisa nessa direção, porque, de fato, ficar analisando, e como foi relatado aqui, numa empresa que não tem a obrigação de seguir um padrão em termos da escrituração contábil, exemplo das concessionárias que seguem o manual de contabilidade, portanto, não tem um padrão de escrituração, um procedimento de agregação de custo padronizado, isso aqui é um trabalho que talvez não seja, enfim, o melhor caminho. Então, eu acho que nessa própria revisão, que está na linha de aperfeiçoar 40, não está na linha que eu estou dizendo, mas, e ela até já está, a questão que coloca aqui, o Dr. João, no item 3, aqui está numerado 2, 2, não, mas o último aqui, o 3, já está sendo, já está em curso, como ele disse, eu sou relator, já passou por audiência pública, já está numa fase bem conclusiva. Então, de alguma forma, o item 3 já está caminhando no sentido do atendimento. E até aqui, para ser mais preciso, Dr. João, talvez não seja a ideia, que não seja a fim de considerar, em alguma medida, para fins de ressarcimento, os cursos incorridos entre o início e a apresentação do estudo. Deve ser a remuneração, quero crer, que você quer colocar aqui. Aqui tem um divórcio do dispositivo com a fundamentação. É a remuneração dos cursos. Você vai fazer uma aproximação de novo. Está certo. Então, eu acredito que essa questão, eu vou fazer essa reflexão e trago aí nos próximos dias até uma discussão, no âmbito, talvez, de uma reunião técnica com os senhores com relação a isso. Porque, realmente, vocês imaginam, isso aqui é um caso, mas tem vários outros casos e tinha algumas dificuldades que já foram superadas. Uma delas era que o agente alegava, com toda razão, que esse processo era discutido no âmbito do edital, quando nós colocávamos o valor a ser ressarcido e não abria um espaço entre a decisão da área que validou ou glosou parte dos custos e um recurso, como esse agente acabou tendo a oportunidade de fazer, para que a diretoria possa analisar em tempo de incluir ou não no processo. Como o doutor Julião mencionou, nesse caso, como não foram bem sucedidos os leilões que incluíram esses empreendimentos, pelo menos para esse empreendimento, talvez ainda haja tempo de resgatar isso. Eu acho que é correto. A gente deveria, realmente, caminhar por algum... definir valores, né? É regulatório mesmo, para determinados patamares de empreendimento, né? Que é muito complicado definir isso. Até para incentivar também, já todo o nosso modelo é regulação por incentivo, né? Incentivar que as empresas busquem otimizar e ter custos mais baixos na relação desses estudos, que no final vai tudo ser contemplado o preço lá do bicho de leilão, né? É claro que, quando eu falei, a análise é feita conjunta, numa vertente, digamos assim, mais de analisar o conteúdo dos documentos, da contratação, aderência do custo e, por parte da SGH, que é um trabalho conjunto, da SFF e da SGH, olhar também a pertinência do gasto realizado com o produto que está se apresentando. Mas, eu acho que num nível ainda muito baixo. Quem é em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator de turismo por não conhecer o recurso de depósito pela Energimp, por ser intempestível, né? Conhecer da parcial provimento de depósito pela Senec, a fim de ratificar o despacho da SFF 4098 de 2010, que majorou o valor a ser considerado de indenização de pagamento para o retracimento da empresa de R$ 7,565,000 para R$ 8,118,060,24. Desenvolvimento do estudo de viabilidade das UHS Urussuí, Castelhanes, Tese, Bergonçal e Cachoeira. E aí, a última determinação que até já está sendo tratada, como diz o Dr. Romeu, já relatada aí no voto do relator. Teste 어ibode do relator.